Eu disse vou só ali, já eu volto Não vá se preocupar Antes que essa noite ilumine aqui Eu vou te ver Viajei com a música louca O som que me atrai Quando a lua subia cheia, amor Eu vi a você E tão longe de casa Lá onde eu fui tão só Não sabia quando eu te veria Longe de casa Olhava um vez no céu Muitas vezes deu vontade de voltar Eu disse vou só ali, já eu volto Não vá se preocupar Antes que essa noite ilumine aqui Eu vou te ver Descendo por trilhas e trevos A vista me prendeu Quando a lua subia cheia, amor Eu vi a você E tão longe de casa Lá onde eu fui tão só Não sabia quando eu te veria Longe de casa Faltava o pão e o pão Muitas vezes deu vontade de voltar Muitas vezes eu fui tão longe de casa Lá onde eu fui tão longe de casa E tão longe de casa Lá onde eu fui tão longe de casa E tão longe de casa Longe de casa, lá onde eu fui tão só Não sabia quanto eu te veria Longe de casa, faltava o pão e o mel Muitas vezes eu vontade de lutar Muitas vezes eu vontade de voltar Muitas vezes eu vontade de voltar De voltar Muitas vezes eu vontade de voltar